Eeeeee, Rubinho, é Rubinho, é Rubinho, é Rubinho, é Rubinho, é Rubinho Chaves, Chaves, seu filho da puta, eu mandei você pegar a minha base, hein? Essa porra tava jogada ali Esse caralho é meu, porra, por que você não pede, filho da puta? Então empresta esse caralho O que é que pede? Por favor Então te fode, maconheiro, filho da puta Que gol? Troca essa porra no teu cu Porra, porra é o cu da cachorra